Um acidente bem ali no início da manhã acabou deixando a BR-153 bem tumultuada. Isso nos dois sentidos. Quem tentava ir para o lado de Anápolis ou para o lado de Aparecida de Goiânia teve que ter muita paciência e, claro, a gente foi lá acompanhar de perto todo esse transtorno. O acidente na BR-153 na altura do rio Meia Ponte e sentido Goiânia Aparecida aconteceu no início da manhã, bem no horário de pico. Com o impacto da batida na traseira do caminhão baú, o veículo ficou inclinado na barra de contenção da rodovia. A colisão envolvendo os dois caminhões acabou atingindo este carro. No momento do acidente, o trânsito estava parado, como explica o motorista do caminhão atingido. Parei no trânsito, movimentar a parada e parei o condutor veio na traseira do meu caminhão e bateu, mas graças a Deus só aconteceu. O congestionamento com lentidão passou dos 5 quilômetros, já que para fazer o resgate foi preciso bloquear meia pista nos dois sentidos. O motorista do caminhão que bateu no veículo parado ficou preso nas ferragens e foi preciso usar o alicate hidráulico para remover a porta do caminhão. Ao chegar no local, constatamos a presença de uma vítima presa nas ferragens. Então, logo que chegamos ao local, tratamos de fazer a estabilização dos veículos e fazer a pronta retirada dessa vítima. A vítima encontrava-se estável, ela estava consciente, falando, e provavelmente está com uma fratura no membro inferior esquerdo. E ela foi encaminhada, após ser retirada das ferragens, foi encaminhada ao Hospital Hugo. Depois de mais de 3 horas do acidente, o trânsito aqui na BR-153, nos dois sentidos, segue com lentidão total e muitos motoristas encontrando dificuldade. Outros até buscaram rotas alternativas para tentar escapar dessa confusão. Equipes da concessionária que administra a rodovia, homens do corpo de bombeiros e policiais rodoviários federais, atenderam a ocorrência.